Cinequanon Filmes LCR Imagem Produções Apresentam Em uma mão, a espada da justiça, e na outra, a balança da indiferença. Cinequanon Filmes, LCR Imagem Produções, Proeza Maker e Virtual Pictures apresentam Ódio Cada réu que condenamos, cada crime que punimos, adiamos a correção do erro irreparável, a cura da nossa sociedade doentia. De Luiz César Rangel, co-produzido por Hernói Matiello e Júnior Padilha. Direção musical e designer de som, Nando Espeçato. Um crime nunca é cometido por um homem só. É a sociedade, com sua indiferença, com seu desprezo, que aperta o gatilho da arma criminosa. Ele vai matar a nossa filha! Ninguém é mal, eu pratico mal porque quer. Eu menti! Tira tudo! Os criminosos vão continuar em cunhos. Toma, rapaz! Sempre, sempre, sempre. Toma! Começa a correr. Eu vou fazer você lembrar. Ódio. Em breve nos cinemas. Meus amados sobrinhos, deixa só sair essa taja da minha cara aí, ó. Chegamos agora no Indio News. Tô trazendo aqui pra vocês, com a máxima alegria, máxima satisfação e todo respeito, a presença de Abrão Segate. Cara, que eu fiquei teu fã, velho. Abrão. Obrigado. Sempre apresenta aí pro pessoal que essa live tá esperada, cara. Essa live aí, olha, eu não esperava que o pessoal ficasse tão ansioso. Ó, vou dar uma colher de chá aí pros haters, tá? Eu liberei o chat só pra inscritos, mas tem uma restrição de tempo de quem é inscrito. Então, quem tá chegando agora, não é inscrito, vai ter que se inscrever pra poder comentar depois aqui, fazer alguma pergunta mais pro final da live. Mas, por favor, Abrão, seja bem-vindo. Se apresenta aí pro pessoal, tá? Por favor. Vamos lá. Bom, meu nome é Abrão Segate. Sou terapeuta integrativo, ok? Não sou psicólogo, que fique bem claro. Tem uma diferença aí. Quem é terapeuta integrativo não precisa fazer faculdade de psicologia durante cinco anos. Então, pra não me estender muito, quem tiver alguma dúvida sobre isso, é só pesquisar na internet, que tem inúmeros vídeos aí falando sobre a diferença entre o psicólogo e o terapeuta integrativo. Ok? Então, acho que basicamente é isso. Eu fiz curso, né? Ah, Bruno. Eu só, pra concluir, eu fiz curso em leitura corporal, pra ser terapeuta. E aí, ela é baseada nos traços de caráter, que foi Freud que caracterizou, se eu não me engano, no Alexander, me faltou agora o nome do outro que deu continuidade depois do Freud. Então, esses traços de caráter, ele fala sobre as cinco etapas do desenvolvimento humano, que é a gestação, a amamentação, a fase da manipulação, a fase do desfraude e a fase da sexualidade. Essa fase da manipulação é quando a criança começa a manipular as coisas, a querer comer sozinha, a querer subir nas coisas. Ela começa a explorar e manipular todas as coisas. Então, a manipulação hoje é muito mal vista, né? Quando a pessoa fala em manipulação, você já acha que é algo ruim. Não. Eu, pra fazer essa apresentação aqui, eu preciso manipular todo o meu conhecimento pra poder montar uma apresentação. Você é um exímio manipulador, como diretor de cinema, que você precisa manipular tudo pra criar um roteiro, enfim, pra filmar. Então, a manipulação, ela não é uma coisa ruim. Ela é muito boa, sendo bem usada, né? Como tudo na face da Terra tem esses dois lados, o positivo e o negativo. O bom e o mal, o claro e o escuro. Tudo tem que ser os dois lados, como eu falei num vídeo da Ana Hickman. O funcional e o desfuncional, entendeu? Então, é mais ou menos por aí. E é daí que saem as dores do ser humano, né? A rejeição, o abandono, problemas com manipulação, com humilhação e com traição, ela vem dessas cinco etapas do desenvolvimento humano. A rejeição começa na gestação. Quem tem problema com abandono, dependência emocional, o borderline, tem problemas com compulsão alimentar, vem da amamentação. Quem tem problema com controle, mentira e manipulação, vem dessa terceira etapa do desenvolvimento humano, que é a manipulação. No desfraude, a pessoa vai ter problema com humilhação. Alexandre Corrê, inclusive, tem muito problema com humilhação. Ele fala sobre humilhação já há muitos anos, desde que eu comecei a assistir esse caso. E estudar, eu vi que Alexandre fala muito de humilhação. Então, ele tem alguma questão aí nesse período do desfraude. E na sexualidade, a pessoa tem problema com traição, com exclusão. Então, eu fui entendendo que todas essas dores raiz que a gente tem, elas são caracterizadas nessas cinco etapas do desenvolvimento humano. Indo ao encontro que você está falando aí, tem aqui a pergunta da Mila Mi. Eu acho que é assim que se pronuncia teu nome, Mila. Mila, eu tenho certeza que deve ser assim, né? Diz o seguinte. Olá, boa noite. Tenho uma pergunta. Uma pessoa que sofreu agressões desde a infância, será uma pessoa agressiva na fase adulta? Excelente pergunta da Mila. E sim, não é uma regra. Porque de duas uma, ou ela vai se tornar uma pessoa agressiva, ou ela vai encontrar alguém para ser agressivo com ela. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que é a sua infância se repete na vida adulta. Então, tudo que aconteceu na sua infância vai se repetir na sua vida adulta, que é o que a gente chama de evento subsequente. E eu tenho um vídeo lá onde uma seguidora me permitiu falar sobre o caso que ela, desde a gestação dela, na barrilha da mãe dela, o pai dela já batia na mãe dela. Depois que ela nasceu, ela também sofreu inúmeras agressões por parte de familiares e do próprio pai. E aí, na vida adulta, o que ela fez? Ela se casou com um cara agressivo. Aí, o cara... Ela largou o cara, ela se separou do cara. O que aconteceu? Ela passou a se agredir com a compulsão alimentar. Então, todo o contexto de vida dela é baseado na agressão por conta do que ela aprendeu na infância. Então, essa pergunta da Amília é muito pertinente, porque é exatamente assim que funciona. E aí, você vai arrumar todos os contextos possíveis para arrumar alguém para te agredir. Se você não tiver alguém que faça isso, você mesmo vai fazer. Não é consciente. É inconsciente que você vai se levar para esse lugar de agressividade, de alguma forma, entendeu? Agora, Abraão, me diz uma coisa. É que, hoje em dia, a gente escuta determinados termos e nomenclaturas serem utilizadas em qualquer situação. Hoje em dia, os termos que estão em moda... Não, que eles não existam. Quero deixar aqui bem claro, com todo o respeito, a gente sabe que existem. E não são poucos. Mas tudo, hoje em dia, é relacionamento abusivo. Tudo, hoje em dia, é psicopata. Tudo, hoje em dia, é sociopata. E tudo, hoje em dia, é narcisismo. Depois, a gente até fala sobre psicopatia, sociopatia, relacionamento abusivo. Mas eu quero agora pegar no narcisismo, porque é o que está mais em moda. A pessoa é narcisista. Principalmente os homens. Todos os homens são taxados de narcisista. O que é, de fato, uma pessoa... Não é uma pergunta só, tá? Mas, até porque você abordou isso, você fez em três blocos, se eu não me engano, a questão do narcisismo, tanto da Ana Hickman quanto do Alexandre. O que é, de fato, uma pessoa narcisista? E o narcisismo pode ser positivo ou ele sempre é negativo? Excelente a tua pergunta. E vou começar de trás para frente. Porque hoje você não ouve absolutamente nenhum profissional falar do narcisista positivamente. Como eu falei no início dessa live, tudo tem seus dois lados. O positivo e o negativo. O bom e o mal. Então, o narcisista não é diferente. Só que a grande maioria, e eu não conheci ainda, ou não estudei nenhum caso, de um funcional. Eu hoje me caracterizo como um funcional porque eu passei por esse lugar de narcisismo. Eu era um narcisista. E aí, quem ouvi vai falar, mas como assim você era? Não existe era. Ou você é ou você não é. De fato. Eu não deixei de ser, mas eu era totalmente desfuncional e hoje eu sou um funcional. Então, sim, é possível ele ser uma pessoa funcional. Porque aí, vamos para a primeira pergunta que você fez, das características e tal. O que é ser o narcisista de fato? Então, as mais marcantes aí que você ouve os profissionais falando é do controle. Como ele é controlador, como ele é manipulador, como ele mente, como ele triangula, ele trai, como ele rejeita, como ele abandona, como ele humilha as pessoas. Isso tudo é fato. Ele faz isso. E o que acontece? Por que o narcisista, isso é uma informação que eu vou trazer aqui em primeira mão no seu canal, que eu não falei isso em nenhum canal meu, só falo isso para quem está próximo a mim, mas eu nunca divulguei isso em redes sociais. O narcisista, por que ele é o pior em relacionamento, assim, para você lidar com ele? Que hoje todo mundo fala aí. Por quê? Porque ele tem as cinco dores que eu falei para você. Rejeição, abandono, controle, mentira, manipulação, humilhação e traição. O narcisista, ele passou por essas cinco dores com muita intensidade. Então, por essas e por outras, ele faz tudo o que ele faz. Por isso, é um dos piores, para lidar, em relacionamento, vamos falar de relacionamento, para você lidar com ele, seja profissionalmente, em amizade, profissionalmente, no relacionamento e nas amizades, é horroroso lidar com ele, porque ele vai usar todas essas dores dele para te prejudicar. Ele vai te rejeitar, ele vai te abandonar, ele vai te humilhar, ele vai te manipular, ele vai te controlar, ele vai mentir, ele vai trair. Então, por essas e por outras, o narcisista é um dos piores aí no sentido de relacionamento, né? O psicopata, ele vai além por conta de características bem ruins, né? Vamos dizer assim, não dá para tirar algo de positivo dali, apesar de ter, mas eu nunca me aprofundei aí nessa parte do transtorno da psicopatia. Então, assim, dá para ser positivo, porque ele vai passar, ao invés de rejeitar as pessoas, ele vai rejeitar coisas que não fazem bem para ele. Ao invés dele rejeitar o outro, ele vai deixar de aceitar coisas que machuquem ele. Ao invés dele abandonar as pessoas como ele faz, ele vai passar abandonar coisas que também não favorecem a ele. Com relação à mentira, vai passar a ser pessoas mais transparentes. Vejo muito isso no Alexandre. Como ele está sendo transparente nas abordagens dele, inclusive falando da sua dicção, ele não esconde isso. Ao contrário de Ana Hickman, que está tentando de todas as formas se esconder, mas está sendo fadada ao fracasso, porque a justiça vem toda hora se contrapondo a ela. Tipo, ela acusa ele de alguma coisa e não funciona nada. Então, a pessoa, ela vai ser mais transparente, ela vai parar de controlar a vida do outro para controlar o que é dela, ela vai parar de humilhar o outro e vai parar de trair, porque todas essas questões da rejeição, do abandono, da manipulação, da mentira, da humilhação e da traição, o narcisista, ele faz com a pessoa e ele também faz com ele, porque ele também se rejeita, ele também se abandona, ele também se humilha, ele também mente para ele, ele também trai ele. Então, todas essas questões que ele faz com uma pessoa, ele também faz com ele. Então, acho que eu respondi a isso às duas perguntas, das características. Na verdade, eu acabei ficando mais confuso um pouquinho, entendeu? Me conta. Porque parece uma coisa meio assim, me corrija se eu estiver interpretado errado, por favor, me soma como uma coisa meio que autofragelo. Sim. De uma penitência, entendeu? Acaba muitas vezes eu me deixando passar por uma situação para compensar algo que eu talvez tenha feito alguém. Mas é, eles falam que... Hã? Seria isso, então? É, porque eles falam que o narcisista, ele não está, ele não sente, ele não sente a culpa, porque ele transfere sempre a culpa. Ele se sente extremamente culpado, mas ele não sabe lidar com essa culpa. por isso ele prefere dar ela para você do que ficar com ela, porque ele sentiu essa culpa. Humilhação é a mesma coisa, ele não quer sentir. E aí ele faz com que você se sinta. O narcisista seria a mesma coisa que uma pessoa egóica? Porque você tem o egóico, tem o egoísta e tem o egocêntrico. Né? Que são coisas que têm os seus pontos de interseção, mas ao mesmo tempo são bem distintas uma na outra. Ele seria um clássico egóico, então? Por aí. Mais ou menos por aí. Eles não querem fazer o que eles estão fazendo, mas eles também não sabem por que estão fazendo. Eu vejo inúmeros profissionais aí e eu acho um absurdo quando eles falam que o narcisista sabe exatamente o que ele está fazendo. Quando ele te humilha, quando ele mente, ele não sabe por que ele está fazendo. Ele sabe que o que ele está fazendo é errado, mas por que que ele está fazendo, ele não sabe. Tem pergunta aí? Eu comentarei na tela aí para você. Também senti isso. O Alexandre era submisso. Engraçado, né? Eu achava o contrário. Agora é evidente. Sim, sim, sim. Enxergar isso dessa forma hoje? É, eu não conseguia enxergar o que a Naritma mostrava ali. eu fiquei muito curioso quando ela deu a entrevista que ela deu no Domingo Espetacular que eu falei, cara, por que eu não consigo enxergar isso nela que, nele que ela está mostrando? E aí, curioso, eu falei, cara, não dá para eu fazer um conteúdo aleatório porque começaram a me pedir muito. Abraão, narcisista, narcisista, fala do comportamento dele. Falei, bom, para eu falar eu preciso pesquisar. Aí eu fui assistir todos os vídeos que tinha no canal dela com ele. Eram mais de cento e poucos, cento e trinta vídeos. É, Comigo ou Comigo foi uma coisa bem mais cruel nesse sentido. Vou te dizer o porquê. Como eu falei com a minha live com o Alexandre, eu ouvia quem era a Ana Hickman, mas eu nunca acompanhei, até por ser um nicho completamente diferente do meu. Eu sou voltado para um outro foco artístico e tal, mas sabia, como eu sei quem é a Gisele Bündchen, enfim, como a gente sabe, escutou e tal. E vi uma vez numa campanha publicitária, quando virou notícia a questão do atentado, que o irmão dele que a protegeu, aquela coisa toda, e agora com esse ocorrido. Então, eu assisti a matéria do Domingo Espetacular, eu tinha visto uma ou duas vezes o Alexandre em foto. Eu nunca tinha ouvido sequer a voz do Alexandre, e o que era que chegava o meu conhecimento era exatamente um cara truculento, um cara grosseiro, um cara não sei o quê, aquele papo todo que a gente já conhece. E quando eu vi a entrevista, eu me surpreendi com a força que ela mostrou naquela entrevista. A mulher parecia uma leoa, uma gana, uma ferocidade, uma resistência, uma indignação. E eu acabei que num primeiro momento me deixando convencer por isso. De que caramba, que essência de resistência tem essa mulher. a força que ela está demonstrando quando ela disse que começou do zero e pode começar do zero de novo, aquele papo todo, aquela coisa toda. Enfim, quando eu fui ver o Alexandre, eu tive essa percepção, alguma coisa aí não está batendo. Quando começaram algumas acusações dos milhões e quase bilhões, eu falei, não, não pode ser. Esse dinheiro todo não some assim, alguma coisa também não está condizente. foi quando eu vi a primeira entrevista dele com o Feltrin, que até então não tinha visto. Ali foi que eu falei, não, tem uma coisa totalmente fora do lugar. E aí a gente foi caminhando porque a gente está chegando hoje. e a coisa é tão louca, Abrião, que quando se fala que o cara é truculento, eu até fiz um vídeo aqui sobre isso, quando se falava que o cara era truculento, era grosseiro, não sei o quê, eu esqueci como é que são todos os agentes que eu conheci na minha vida. Porque todo agente de artista é assim. Quando ele não é grosseiro, ele totalmente te ignora. porque ele tenta filtrar sempre o que ele acha mais lucrativo e mais proveitoso para o artista que ele representa. Tanto que eu, quando vou negociar com algum ator no trabalho meu, eu faço de tudo para negociar diretamente com o ator. Quando o ator chega para mim e fala, olha, Rangel, vou te passar para o meu agente, para o meu empresário, eu agradeço e desisto. Porque eu sei que não vai fechar. Porque ou o cara vai querer milhões, ou o cara vai fazer exigências terríveis e tal. E ela foi tão convincente para mim naquele momento e acredito para a grande massa também, que até eu como profissional tinha esquecido esse detalhe. Tudo que ele fazia desse ato, de repente, dessa postura grosseira que se atribui a ele, ele estava exercendo a função dele como profissional. E seria isso também um traço do meu narcisismo, o convencimento? Com certeza absoluta. Você vê, todos os grandes empresários hoje, muito provavelmente têm traços narcisistas. Todos. Porque isso também ninguém fala, que você perguntou se dá para ser positivo. Claro que dá. Então, eles rejeitam. Quem aqui nunca passou por um chefe que te rejeitou, um chefe que te abandonou, um chefe que mentiu para você ou te manipulou, um chefe que te humilhou, um chefe ou um sócio que te traiu. São todas as dores que eu citei que o narcisista tem e esses chefes fazem isso. E por essas e por outras eles alcançaram o que eles alcançaram. Alexandre Correia e Ana Hickman idem. Se eles chegaram onde eles chegaram foi graças se eles tiverem ou não sei se tem ao transtorno de personalidade. Se não tiverem um transtorno aos traços narcisistas por essas e por outras que eles chegaram onde eles chegaram. Porque eles precisam rejeitar, eles precisam abandonar coisas que não fazem sentido, eles precisam manipular informações e situações, humilhar se necessário for e por quantos eu trabalhei aí com três influencers bem nomeados aí hoje no mercado, não vou citar o nome deles aqui, foram dois homens e uma mulher. Dois estão muito na alta, o outro é mais nichado porque é de uma área de beleza, então é mais mulher que vai conhecer ele, agora os outros dois falar o nome aqui vocês vão saber quem são. E todas essas características todos eles têm e por essas e por outras que eles estão onde eles estão. São extremamente inteligentes, só que o disfuncional ele vai usar essa inteligência de forma errada, ele vai te manipular para o lado errado, ele vai te humilhar para o lado errado, ele vai te trair, ele vai te rejeitar, ele vai te abandonar, tudo para o lado disfuncional. Alexandre Corrêa ele está indo para um lado muito bom funcional, que ele é inteligentíssimo também e se ele souber usar essas características do narcisista funcional, ninguém segura o Alexandre, Ana Rickman Iden. Se ela usar o lado funcional dela, narcisista, não dá para parar, já é difícil parar do jeito que eles estão. Imagina se eles usarem o lado funcional deles e botar para funcionar, ninguém segura, eles vão longe. O narcisista ele seria provido de ausência de empatia ou ele possui empatia? Então, ele não possui, mas não é que ele não possui, né, cara? É porque, assim, a empatia, o que acontece? Hoje fala muito de empatia, mas é aquilo, né? Faça com outro que você gostaria que fizessem com você. Hoje muito se fala de empatia nesse sentido. Só que, para mim, a empatia não é isso, é você fazer com o outro olhando o ponto de vista do outro. Igual o Alexandre, ele deu uma entrevista no Chupin, foi a primeira que ele deu antes do Ricardo Feltrin, que ele fala eu tenho o ponto de vista da Ana, do relacionamento, e tenho o meu ponto de vista. Então, ela usou só o ponto de vista dela e zero empatia. Foda-se, com perdão aí da palavra e o palavrão, o que ele viveu, o que ele pensa, o que ele sente. Zero empatia. Ela não falou aconteceu isso porque eu sinto... Não. Assim como ele usou, tem o ponto de vista dela e tem o meu. Então, ele foi muito mais coerente dentro disso. Ele falou, não, estou me fazendo aqui de vítima e colocando palavras na boca da Ana. Ela vê de um jeito e eu vejo de outro. Então, não dá para falar que empatia faça com outro o que você gostaria que fizesse com você. Porque, exemplo, você está sentado numa mesa para almoçar sozinho e você gosta de almoçar sozinho. Aí, eu, o Abraão, tenho problema em ficar sozinho. Eu não gosto de ficar sozinho. Então, eu vou olhar para o Rangel e vou falar, bom, vou ser empático com ele e vou lá sentar com o Rangel para almoçar. Aí, eu sento do lado do Rangel para almoçar e fico falando um monte de asneira na cabeça do Rangel. Rangel se emputece, fala para eu sair da mesa, eu vou falar o quê? Pô, Rangel é ingrato. Não, Rangel não é ingrato, eu que sou chato. Porque eu, com o meu ponto de vista, pensei, pô, eu não gostaria de ficar sozinho, vou lá ficar com Rangel. Vou fazer com ele o que eu gostaria que ele fizesse comigo. Não, eu deveria ter perguntado para você, você quer companhia? Você quer comer sozinho? E aí, você tem empatia para olhar para o mundo com os olhos da pessoa, com a visão da pessoa. O que ela quer? Será que seria bom para ela a minha companhia? Ela quer ficar sozinha? Ela gosta de ficar sozinha? Como é que funciona? Porque senão, você vai fazer para o outro o que você gostaria que fizesse com você e o outro não faz, você se frustra. E ainda vai falar que a pessoa é ingrata, enfim, que ela não sabe receber as coisas e por aí vai. Vai só criticar o outro sem olhar para o ponto de vista da pessoa, como a pessoa vê determinada situação. E me diz uma coisa, quando você fala em ausência de empatia, eu sei que você disse que não é muito a questão que você estudou ainda e não se aprofundou, mas ausência de empatia não seria uma coisa mais ou menos a ver com a psicopatia? Sim. Que aí é literalmente que se exploda você e a pessoa não sente nada, absolutamente nada do que você vai sentir de como você está. Ela vai executar o plano dela e você que se exploda. E aí cai mais para esse lado do que do narcisista. Porque ele... Não, conclui, por favor. Porque ele, num primeiro momento, ele é totalmente empático quando as pessoas falam do famoso love bomb, que o narcisista faz. Ele te dá tudo, ele faz você sentir a melhor pessoa do mundo. Ele tem uma empatia ali no primeiro momento para te conquistar. Só que depois que ele conquistou já não faz mais sentido nenhum. E aí ele vai pular para outra pessoa, usar dessa primeira empatia para conquistar, para fazer você se sentir uma pessoa maravilhosa. E depois ele caga, porque ele nem sabe por que que ele quer você. Ele nem sabe por que que ele conquista e sai fora. Entendeu? Então, vai mais para o lado da psicopatia do que para o narcisista. É porque essas pessoas que hoje falam, elas estão no lugar de dor. Foram pessoas que sofreram com o narcisista. Tem muito profissional aí que está falando mal, absurdamente, do narcisista. Por quê? Porque está no lugar de dor. E o que que acontece? Esses mesmos profissionais, eles falam que o narcisista, o maior medo dele é ser descoberto. Porque ele é uma fraude. Então, ele morre de medo de ser descoberto. E aí você vê esses profissionais que hoje falam... Mas ele é de fato uma fraude? É. Não necessariamente? É. Por quê? Ele precisa se sentir grandioso porque internamente ele não se sente. e você ouve profissionais falando que não, ele é... Ele não é. Ele se passa por aquilo. É uma falsa impressão de grandiosidade, de segurança. Mas é uma pessoa completamente insegura. Então, alguém que tenha síndrome de impostor jamais seria um narcisista ou seria um narcisista disfuncional? Exatamente. Gente, para quem não sabe o que é síndrome do impostor, por favor, peço aqui que tu vai explicar melhor do que eu o que o Abraão explique. Bom, você fala da síndrome do impostor com a autossabotagem? Isso. É, São Pedro, eu acho que até falei isso no meu Instagram, anunciando a live, né? Pessoas de que sabem o que precisa ser feito, mas não fazem. Elas vão se sabotar. Não, não nesse sentido. Por exemplo, tem um amigo de um amigo meu, como é que assim fica mais fácil, né? É, muito bom. Tem um amigo de um conhecido meu, que o primo dele falou, né? E quando ele é reconhecido por algum trabalho, que quando ele consegue chegar a algum lugar, que quando ele tem algum tipo de de láurea, alguma coisa, ele se sente como se estivesse enganando as pessoas porque ele não se acha tudo aquilo. seria nesse sentido da síndrome do impostor. Ah, sim, sim, sim. É, eu atendo muito cliente assim, que ela não sabe, eu trabalho muito com essa área de emagrecimento, eu dou uma, eu dou aula num curso de emagrecimento toda quarta-feira, e acontece muito isso. A pessoa entra numa dieta, ela quer chegar num determinado peso, e quando ela se aproxima daquilo ali, ela acaba com tudo. ela recebe um elogio, as pessoas apoiam ela, ela entra nessa síndrome do impostor, ela caga a dieta toda, ela jaca, como as pessoas chamam, ela jaca na dieta e ela destrói a dieta dela e ela não sabe por quê. Então, isso acontece, essa síndrome do impostor, quando a pessoa alcança o que ela quer e ela mesma se sabota, ela mesma é a vilã na própria história dela, por quê? Na infância dela, ela provavelmente nunca foi validada. Em muitos dos casos, ela nunca foi validada, ela sempre foi invalidada, você não presta pra nada, você não serve pra nada, você não dá conta disso, você não dá conta daquilo. Então, a pessoa, ela vai pra esse lugar de provar que ela é capaz, só que a hora que ela chega, internamente, ela não se sente daquele jeito. Aí, o que acontece? Ela vai fortalecer a crença dela na terapia cognitiva comportamental, no TCC, eles chamam de crença central. A crença central dela é de insuficiência. Aí, o que ela vai fazer? Ela vai chegar lá, quando ela estiver muito próxima, ela vai ter essa síndrome do... como é que é? Do sabotador? Do... Impostor? Impostor. Pra poder validar essa crença central dela de que ela não é capaz. Rapaz, agora chegou num ponto, assim, né? Gente, a gente vai tocar muito ainda, eu vou falar, a gente vai falar, óbvio, em cima do que a gente presencia via mídia, né? Em cima do que a gente lê nas notícias, a gente não vai falar de Edu Guedes, não vai falar de muita coisa aqui, tá? Mas é que entrou num ponto agora que eu não quero perder, não quero perder o ponto da coisa. Eu vou dizer, porque eu não tenho problema nenhum em não ser transparente, tá? Eu, por exemplo, na minha área, hoje mesmo eu estava conversando com o meu filho, né? Questões técnicas e tal, que hoje em dia o cinema se tornou muito mais fácil de se fazer no Brasil por via digital. o primeiro cineasta a trabalhar com cinema digital no Brasil fui eu no ano 2000, há 24 anos. E apanhei pra caramba, o pessoal criticava porque não era negativo, não era película, não era 16 milímetros, não era 35, não usava laboratório, que vídeo era vídeo, cinema era cinema, havia um preconceito, uma divisão entre isso, terrível e tal. Aí hoje eu vejo o pessoal, todo mundo em digital, óbvio que com equipamentos já projetados pra isso, com lentes, com câmeras maravilhosas e milionárias feitas pra isso, mas que começaram naquelas câmeras de 24 anos, que eu apanhei igual um condenado. E hoje todo mundo segue uma escola que eu comecei, né? Eu tenho quatro longas metragens já lançados, eu tenho três dentro dos discos rígidos pra serem finalizados, mais o que eu vou produzir agora que é o Agonia, que é do roteiro que eu te mandei. E tenho aí as minhas premiações nacionais, internacionais e tal. Então, por mais que eu tenha uma estrutura de saber que eu não tenho um set de filmagem que me coloque medo, que não tenha uma produção de guerrilha ou independente que eu não tenha condição de realizar, que não tenha um ator que eu não possa dirigir, no fundo, no fundo, quando eu vejo o trabalho pronto, eu falo, como é que eu consegui fazer isso? Você está entendendo? Parece que foi uma entidade, parece que foi uma incorporação, parece que eu fiz aquilo através de um personagem criado. Não sei te explicar se no fundo eu não me sinto digno ou se eu não me sinto de fato capaz e acho que eu sempre dei sorte a cada trabalho. Enfim, eu olho para aquilo ali definitivamente, ainda vou fazer um filme com esse nome que se chama O Voo do Besouro, uma coisa sem explicação, porque ninguém até hoje conseguiu provar, nem os físicos, os aeronáuticos, o cara, como é que um besouro voa. Então, como é que eu chego? Sabe? Então, seria isso uma síndrome do impostor? Seria isso o quê? Eu acho que o dia que eu tiver a segurança total, eu acho que eu não consigo fazer mais, entendeu? Qual é a tua questão? Você faz, mas sem sentir que você é capaz e no final dá certo? Não, eu sei que eu sou capaz, mas quando eu faço, eu falo, caramba, será que eu era capaz mesmo ou será que eu fui louco e fiz? Então, é muito, você está me entendendo? É uma dualidade que eu vivo no meu processo, porque eu trabalho tanto o lúdico quanto o braçal, né? Eu tenho a parte que eu preciso do lúdico, do imaginário, da abstração, que é a parte de criar, escrever, imaginar, né? E tem uma parte que eu tenho que fazer um filme que custa dois milhões de reais e eu não tenho cinco mil. E eu tenho que ir atrás desses dois milhões de reais através de apoio, de produto, de suporte, enfim, né? A gente levanta, a gente faz, a gente dá um jeito. Quando eu vejo, o filme está pronto e ele está lado a lado, muitas vezes superior a um filme que realmente teve dois milhões de reais. Entende? Então, eu não sei te dizer, eu não consigo, de fato, me sentir feliz com isso. Você está entendendo? Com ele finalizado? Depois de ver finalizado? É, porque é tanta dor para a realização daquilo, você está me entendendo? É tanto sacrifício para a realização daquilo, que por mais que eu ame, eu não consigo ter aquela, como é que eu vou te dizer, saborear aquela vitória. Sabe Raul Seixas com Ouro de Tolo? Não. Com a música Ouro de Tolo? Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitado, não sei o quê, eu devia estar contente, tal, tal, tal. Assim, eu fico sempre num vazio, por mais que eu faça o que eu ame, eu não consigo ter a alegria quando o trabalho termina, eu tenho que fazer mais um para ver se eu vou encontrar essa alegria. E no final das contas, é como se eu não fosse capaz de fazer aquilo e acabo fazendo, entendeu? E sempre a base de muita dor. Sempre, sempre. Isso é interessante porque eu ouvi você falar na live com o Alexandre sobre um relacionamento que você teve abusivo, onde você foi agredido. Sim. Pela pessoa que você se relacionou. Então, isso fala muito sobre você só consegue viver baseado na dor. O que é isso? se você tiver 2 milhões e não passar por todas essas dores, é o que você falou. Talvez eu nem consiga produzir. Você não vai passar pela dor que você precisa passar para conseguir alcançar o que você quer alcançar. Eu tenho que ter dificuldade. Exato. Tem gente que vive assim. Não gosta. Eu vivo a desafio. Exato. e aí ela só faz por causa disso, por causa dessa dor. Só que ela, como ela não consegue fazer esses links, ela se pega a dor. Tipo, porra, foi tão maçante fazer que no final ela não sente essa satisfação. Porque ela não entendeu que ela só conseguiu fazer o que ela faz por conta das dores que ela viveu. Você só fez o que você fez. É isso. Ativa um personagem. O teu inconsciente ele é ativado por esse gatilho da dor. E aí você ativa um automático que você produz aquilo que nem você sabe como você produziu. e aquilo fica tão bom quanto um filme de dois milhões que teve... É muito louco isso. É. E isso fala muito sobre esse lance da Hannah Hickman. É, eu vejo meu trabalho pronto assim, depois eu falo caramba. E se torna tão distante também, sabe? Quando, por exemplo, esse trailer que eu botei no início do Ódio. O Ódio foi um filme feito de fato sem um centavo. Todo dia eu tinha que carregar uma equipe de 40, 50 pessoas e não tinha carro. Eu ligava pra gente que eu conhecia de não quer tirar uma foto com fulano, quer um autógrafo de não sei quem e tal, vem aqui com teu carro. Eu arrumava 10, 20 carros e colocava todo mundo de carona pra ir pra filmagem. Era uma coisa assim. Todo dia era uma coisa louca. O filme foi rodado em 10 dias e tu assiste o Ódio, velho. Tem filme aí com um orçamento de 10 milhões de reais que não ficou igual. E eu olho aquilo ali, sabe? Eu falo, meu Deus do céu, como é que eu fiz um negócio desse? É muito louco. É como se houvesse duas pessoas. Literalmente. Você tá entendendo? São duas pessoas. Existe eu que tô falando aqui contigo agora, que entende da parte técnica, que fala com o apoiador, que levanta o recurso. E existe o cineasta que é o cara que vai pro campo ali matar aqueles 10 leões naquela filmagem. Aí depois tem todo o processo que não é fácil de montagem, de finalização, etc. Quando aquilo acaba, eu falo, não, não fui eu que fiz isso, não. Não pode ser. Eu não consigo nem me lembrar, às vezes, de alguns detalhes. Eles se apagam, sabe? Algumas coisas. Como é que foi? Ah, cara, não me lembro. Tá gravado no making-of? Tá. Então foi assim, não tá gravado, não sei como é que foi. Eu tava até perguntando pro meu filho, como é que eu tive a ideia do voo 342, cara? Onde é que veio? Abrão, em um mês, eu tive a ideia de fazer um filme de um atentado que acontecia num jato em pleno voo. Sem um centavo. Eu consegui um Learjet dentro de um museu, a gente usou o Learjet como cenário, eu consegui o cara pra fazer a computação gráfica pra fazer o voo da parte externa, eu consegui os atores, eu consegui equipamento, eu consegui a roupa do outro, o filme já tá lançado, tá lançado agora em dezembro. Quando tu assiste o filme, cara, quando eu assisto aquilo ali, eu falo, cara, isso aí tá padrão Apple TV. Como é que eu fiz isso? Em três dias de filmagem. Sabe? Três dias de filmagem. É uma coisa muito louca, então, por mais que tenha sido recente, e eu ainda atuei no filme, eu ainda participei como ator no filme, eu não consigo retornar pra aquele momento, é como se fosse outra pessoa que tivesse feito e me contado. É muito louco isso. Exatamente. Esse é o comportamento automático, inconsciente, que ele dispara em você algo que já tá automatizado, que nem você mesmo sabe por que fez. Aliás, você sabe por que, mas não sabe como. É muito doido. É o famoso gatilho, né? Falar, cuidar, como é que é? Atenção pra gatilho, não, que o pessoal fala aí, bota nas redes, sobre o gatilho, que é isso, a hora que dispara o gatilho em você de dor, que vai ser sofrimento pra fazer. É, o pessoal chega, cara, você vai ter que fazer um filme daqui a duas semanas, ah, tá tranquilo. Porque eu sei que vai sair. Eu não sei quantos ossos eu vou quebrar, eu não sei por cima do que que eu vou passar, mas ele vai sair. Você tá entendendo? Depois que ele sai, tá todo mundo se amando, tá todo mundo me agradecendo, mas eu tô um caco. Sabe? É um negócio muito louco, velho. Não desejo pra ninguém, não. E teu corpo precisa disso. Teu corpo não sabe funcionar se não for assim. E aí, quando você falou da síndrome do impostor, é isso. A pessoa, ela precisa se sentir incapaz, ela precisa se sentir mal. Aí, o que que ela faz? Ela faz tudo que vai levá-la pra um lugar muito bom, sei lá, o emagrecimento, seja lá o que for, e a hora que ela tá chegando, o corpo dela começa a recusar, tipo, a gente não sabe o que que é isso. A gente não sabe o que que é bom. A gente não sabe o que é se sentir bem. A gente não sabe o que é estar magra. E aí, o que que ela faz? Ela volta. Síndrome do impostor. Aí, ela se sabota, acaba com tudo, fala, cara, eu nunca consigo chegar lá. Eu tô muito perto, eu volto pra estaca zero. Porque tem dinâmicas que aconteceram que fizeram com que ela se sentisse incapaz. e também tem o caso de pessoas que eu já atendi, de mulheres que eram extremamente bonitas, tinham corpos maravilhosos, só que elas só tiveram relacionamentos abusivos por conta que ela atrelou o corpo bonito a relacionamento abusivo. Aí, o que que ela fez? Pra não ter mais relacionamento abusivo, inconscientemente, ela estragou o corpo dela. Aí, ela começa a emagrecer. Ela começa a emagrecer, o corpo começa a ficar bonito. Na hora que ela olha praquilo, no inconsciente dela vem, opa, corpo bonito é igual relacionamento tóxico. Ah, ah, quero mais isso não. Síndrome do impostor. Aí, ela caga a dieta toda pra voltar de novo lá pro mesmo peso, onde ela se sente horrorosa, porque é melhor se sentir horrorosa do que maravilhosa. Tem um relacionamento abusivo. E tem um relacionamento abusivo. É muito doido, mas é assim que funciona. E as pessoas não sabem por que isso acontece. E é isso, elas não sabem por que fazem aquilo. Elas não conhecem o próprio comportamento. E é nessa linha que eu trabalho, mostrando esses comportamentos, por que que a pessoa faz o que ela faz que nem ela sabe. Porque é onde eu fui desmontado como um narcisista pela minha terapeuta. Isso em 2017, se eu não me engano. Não. É, acho que foi 2017, 2016. Eu muito grande, porque eu culpava todas as minhas namoradas, eu estraguei todos os meus relacionamentos. e eu sempre falava isso nas minhas rodas de amigo. Eu falava, cara, não tem como, nenhuma mulher consegue argumentar comigo. Por quê? Porque eu uso o que ela fez contra ela. Eu não faço nada. Ela faz a cagada, eu pego a cagada que ela fez e falo aqui, tá vendo? Você fez a cagada. Manipulado. Eu tinha um poder, nossa, eu tinha um poder de manipulação absurdo. E ninguém me tirava a razão. Até que eu fui para a terapia, eu falei, bom, e era uma mulher, eu falei, mais uma, que eu vou desmontar ela. Vou mostrar tudo o que está acontecendo para ela entender que eu tenho razão. Angel, eu fui muito grande para aquela sessão, para falar isso para ela. E assim eu fiz. Ó, está acontecendo isso assim assado, isso assim assim. Aí eu lembro dessa frase como se fosse hoje. Eu falei para ela, todos os meus relacionamentos terminaram porque minhas namoradas diziam que não dava para discutir comigo porque só eu tinha razão. E assim foi. Terapia, fui falando, falando, grande. Eu fui crescendo a cada frase que eu falava eu crescia. Até a hora que eu falei assim para ela, eu dou corda para elas se enforcarem. Aí eu lembro da terapeuta, aham, continua. E ela anotou. Eu falei, 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 a hora que eu terminei, Rangel. Eu dou corda para se enforcar para você. Porra, cara, ela desenhou para mim. Ela, Abraão, como elas não vão ser culpadas, de uma situação que você criou? Cara, eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu sabia que o que eu fazia era errado, de alguma forma. Mas o que eu estava fazendo e por que eu estava fazendo? Mas ao mesmo tempo você se achava vítima disso. Cara, a hora que ela falou que eu criava a situação, ela desligou meu disjuntor ali. Foi o pior dia da minha vida, que eu entendi que eu tinha ensaragado todos os meus relacionamentos. Tem duas perguntas aqui da Arte de Gramado que a primeira eu vou te largar agora. A Ana teria se sabotado? Se sabotado em que sentido? De ter feito o que ela fez com o Alexandre? Sim, você pode, né? Ou ter ficado com o Edu de repente? Vamos pensar nas duas hipóteses. Ela ter feito o que ela fez com o Alexandre, que não deixa de estar ligado, mas ao fato de ela ter assumido tão rapidamente publicamente com o Edu. Então, desse lance dela ter se sabotado, eu acredito que sim, Arte, a Rosana. Eu acredito que sim, porque eu fiz um vídeo lá no início desse caso da Ana Hickman que ela fala assim, que ela disse para a mãe dela que não queria passar pela mesma coisa que a mãe dela passou. Que vem aqui a segunda pergunta dela. Ana disse que o pai dela era agressivo. Ela teria um relacionamento com alguém agressivo ou se tornaria igual ao pai? Os dois. Por quê? O Alexandre com certeza não é santo. Ele provavelmente, muito com certeza, ele tinha comportamentos tóxicos que isso favorecia esse relacionamento. Por essas e por outras, esse relacionamento durou 25 anos. Porque ela tinha um suprimento ali da agressão, como ela viveu com o seu pai ali no contexto familiar. Então você acredita, não te interrompendo, vírgula, pausa. Então você acredita que o que sustentou de repente esses 25 anos era o Alexandre de repente não ter sido somente um narcisista funcional, mas ter sido também disfuncional juntamente com ela? Tendo um embate, de repente esse embate alimentava essa relação? Exatamente. essas toxicidades alimentavam essa relação. Ele, quando era adicto, tinha os seus vícios lá, seja em álcool ou substância, ele devia ser extremamente agressivo no sentido da fala, enfim, grosseiro. Porque ele fala na entrevista que ele deu lá na Chupim que ele nunca tocou a mão na Anahitma em nenhuma das mulheres dele. Mas provavelmente ele era esse cara tóxico, grosseiro, que ela precisava disso, de forma inconsciente para poder ter esse suprimento da agressividade. Então, ela se sabotou porque ela disse tipo, ah, não quero repetir o padrão da mãe dela. E ela repetiu, ela acabou fazendo a mesma coisa que a mãe dela, arrumou um cara agressivo para no final das contas botar a culpa no cara, no Alexandre. Só que aí você olha para o contexto do vídeo que eu fiz lá, quem batia nele, inclusive, eu tinha eu assisti um vídeo, mas eu não baixei ele dela falando que o terapeuta dela tinha pedido para ela parar de bater no Alexandre. Só que eu não levei para esse lado porque eu falei, bom, ela está acusando ele de agressividade, não ele está acusando ela, então não faz sentido baixar esse vídeo. Eu não baixei, depois eu fui procurar, não achei. Então, ela já tinha essa questão de agressividade justamente para alimentar esse relacionamento. Porque se o Alexandre fosse um cara bonzinho e maneiro, não seria o Alexandre que ela escolheria. Se ela viveu esse contexto de agressividade, ela precisava de agressividade. Então, ela se auto-sabotou nesse sentido, de não querer viver isso, mas acabou vivendo de forma inconsciente. Tem que saber por que ela viveu isso. Consta midiaticamente que já houve denúncia de agressão por parte do Edu Guedes em relacionamento anterior. Pois é, pois é. Eu dei uma pesquisada, inclusive. Isso saiu na mídia. Então, se alguém tiver que reclamar dessa informação, reclame com o que foi publicado e não é de hoje. Será que isso não seria, de repente, um atrativo para essa relação dela, seguindo essa linha de interpretação? Não seria um atrativo para ela estar com o Edu? Porque o Edu tem um perfil, pelo menos, o que ele expressa é ser completamente diferente. Com todo respeito, o talarico parece um banana. pelo menos quando ele fala, quando ele está do lado dela, ele chega, ou não sei se é proposital, ele chega a se apagar. Mas não seria isso, de repente, um atrativo? Com certeza. Se você olhar para o Alexandre, o Alexandre era essa pessoa. Ela precisava ser o macho da relação. Ela precisava ser a mandona. Você olha para o Edu Guedes hoje e você vê a mesma coisa. Onde ele, aparentemente, ali, exatamente. ela precisa ser a dominadora, ela precisa ser o alfa e ter o cara como submisso a ela. Porque ela não se sujeita a ser a submissa no sentido de apoiar a missão, não, tipo, atender a todas as demandas dele. E ela precisa estar sempre por cima ali para não se sujeitar ao cara mandar nela, como provavelmente o pai fazia. Aí ela acaba sendo do pai dela na relação. Mas o que que poderia, assim, óbvio que a gente deixar bem claro, gente, a gente está lidando com hipóteses, tá? Ninguém estava presente lá no dia, a gente tem acesso às informações que são publicadas na mídia, a gente está lidando em cima dessas informações, tá? Deixar isso por dois motivos. Primeiro, por uma questão de verdade, compromisso com a verdade com vocês que estão assistindo a nós dois, e também por uma questão de responsabilidade jurídica. a gente está se baseando em cima do que é público, tá? O que que poderia causar, hipoteticamente, essa virada de chave depois de 25 anos para uma coisa... Porque não foi apenas uma separação, não foi assim, não quero mais, tchau, e vamos brigar na justiça, um no litigioso, porque eu não quero dividir nada. Porque teria essa opção. Poderia ser assim, poderia ser um divórcio não amigável por disputa de bens. ok, né? Mas por que algo tão grave, cara, e tão dissociado da realidade dos fatos? Não entendi a sua pergunta. Por que que ela saiu do relacionamento do Alexandre com o Alexandre? Por que que saiu desta forma? Desta forma tão disruptiva, tão difamatória em cima do cara? Porque parece que aquela coisa assim, a minha missão é acabar contigo, a minha missão é te destruir, a minha missão é te colocar de trás das grades, a minha missão é que as pessoas te lixem no meio da rua. Virou uma missão isso, não foi apenas ó, eu fui agredida não sei o que, não, é constante, chegou a provas disso, judiciais, tentar se sabotar uma medida protetiva para o cara preso, né, o porquê deste linchamento público, o que que poderia motivar isso? Ah, sim, 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 aí com certeza, bom, não posso dizer com certeza, mas eu acredito piamente que é por conta dessa vingança contra o pai, que tudo que ela viu o pai fazer com a mãe, ela não tinha o poder que ela tem hoje para destruir o pai dela, então inconscientemente ela cria essa situação de forma inconsciente para chegar nesse lugar com o Alexandre e conseguir derrubar ele como provavelmente ela quis derrubar o pai dela, como uma vingança para poder destruir a imagem dele e de homens que fazem isso com mulheres, só que não foi o caso dela porque tudo, nada do que ela acusou foi validado, foi provado por A mais B, então o que motivou ela eu acredito que isso foi por vingança ao que ela viu o pai dela fazer com a mãe dela, entendeu? E aí isso motiva ela E essa postura com tudo isso que está acontecendo a gente vê o Alexandre reagindo e dentro da medida do possível reagindo bem porque o cara está com problemas de saúde o cara está com limitações financeiras o cara está com a questão de estar distante do filho o cara está enfim a gente sabe de tudo isso porque ele fala isso publicamente nem é só o Filtrin que noticia isso ele mesmo fala isso abertamente com todo mundo através de entrevistas através do próprio Instagram dele mas a gente vê que ele está reagindo que ele está se levantando que ele está seguindo um caminho que ele está buscando um rumo e ao mesmo tempo ela aparentemente com tudo isso que está acontecendo depois de ter dito que foi roubada que as empresas estavam devendo e etc e tal a imagem dela continua plena está tudo bem continua aquele comercial de margarina o porquê por que que ela faz isso sim cara eu acredito que é para não ser como o narcisista não gosta de ser descoberto ela vai criar todas as situações possíveis inclusive as suposições aí de que ela está pagando pessoas para atacar enfim como o próprio doutor Enio falou sobre isso de ameaças porque é isso doutor Enio sabe de coisas que inclusive ele não abriu por conta de como é que ele falou sigilo por conta dele já ter sido advogado do casal a questão de ataque se está sendo pago ou não está sendo pago eu não sei a questão de ataque os ataques existem porque inclusive tiraram a monetização do meu canal ontem sim sim eu digo assim se realmente ela está pagando ou não sim se é pago ou não eu não posso dizer agora que existe existe exato isso está mais que comprovado porque todo mundo está vendo e está sendo mostrado então eu acredito que ela esteja fazendo isso justamente para não ser revelada a real identidade dela de como ela é a tóxica de como ela é a agressiva entendeu por isso que ela está eu acredito que ela esteja seguindo nesse caminho aí de plenitude de que está tudo bem de que tem nada de errado para continuar sustentando essa imagem que pô eu não acredito nessa imagem do comercial de margarina que está tudo muito bem está tudo muito maravilhoso cedo ou tarde pode explodir uma outra bomba aí não é o que eu desejo mas é isso que a gente estava falando do Edu Guedes se ele de fato tiver essas agressões como foi denunciado aí se vocês pesquisarem na internet vocês vão achar ela pode estar buscando um outro cara para fazer a mesma coisa com ela para se sabotar para depois se vingar e falar está vendo homem é tudo igual enfim essas questões todas então acredito que ela esteja fazendo isso justamente para não ser descoberta a real identidade dela de agressiva porque foi o contexto que ela aprendeu não tem jeito ela aprendeu vai até de encontro porque deixa bem claro é um comercial de margarina mas margarina faz mal saudável é manteiga está aqui como um homem tão bem sucedido milionário como o Edu Guedes uma pergunta aqui da Milami como um homem tão bem sucedido milionário como o Edu Guedes pode se envolver com uma pessoa tão problemática como a Ana os opostos se atraem ou afinidade de caráter eu acredito na afinidade de caráter porque a gente só se conecta com o que nos é semelhante então se ela é agressiva e ele se realmente for afinidade de caráter estão os dois no mesmo barco ela vai querer ser a mandona ele também e cedo ou tarde pode explodir mais alguma cagada aí mais uma vez não é o que eu desejo mas é o que muito provavelmente pode acontecer por conta ou que de fato realmente aconteça né porque a gente passa se ele for esse cara tá aí ó a artes de gramado Rosane escreveu de novo aqui ó a Ana desejava tanto o fim do Alexandre que supostamente cancelou o plano de saúde do Alexandre que usava para o tratamento de câncer exatamente é literalmente eliminar ele né de qualquer forma que é isso ele ele sabe de muita coisa também claro que tem muita coisa que ele não vai poder falar porque ele estava envolvido igual coisas que foram citadas aí pelo Ricardo Feltrin em um dos seus vídeos e o que acontecia nas festas dentro da da mansão deles lá enfim ele citou N coisas lá que é isso se é melhor eliminar ele deixar preso para ninguém ter acesso corta o advogado dele também elimina ele senão vão descobrir e aí ela vai tentar de todas as formas apagar esses arquivos só que é isso quanto mais ela está tentando pior está ficando né guardadas devidas evidências que a gente tem visto aí né aqui ó acho que a Ana vai fazer o mesmo com tal do Edu é se não se ela não fizer pode ser que ele faça mais uma vez não é pelo menos o que eu desejo para ninguém mas é o que pode acontecer se ele de fato for esse cara aí vai dar ruim a qualquer momento ou não né vai dar muito bom mais 25 anos aí de bateria mais 25 anos então aqui ó só a aparência o Feltrin acabou de falar que ela destituiu oito advogados é muito advogado né só precisa de dois ou três bons cara não seja tudo isso bom exato e tu vê que até as funcionárias lá os funcionários que trabalharam com ela nenhum foi a favor dela então assim não soa curioso não fica uma pulguinha atrás da orelha de vocês de tipo porra será mesmo que ela é essa pessoa maravilhosa e nenhum funcionário dela vai a favor dela será mesmo sabe é um mínimo de curiosidade que a pessoa precisa ter para ela falar alguma coisa não está fechando nessa conta que não é possível tudo que ela alegou nada foi provado nenhum funcionário dela está a favor dela será mesmo que essa coisa bonita que ela está se mostrando bom segundo o doutor Enio na entrevista agora do chupinho ele levou um cinzeiro na cabeça exatamente eu fui assistir essa entrevista e ele acabou abrindo isso coisa que ele não falou e foi por essas e por outras também que eu acreditei no porquê o doutor Enio estava defendendo o Alexandre porque pô se ele foi advogado do casal 11 anos atrás ele com certeza sabe de coisas dela e dele e aí ele já devia ver esse perfil agressivo dela e não via dele a hora que ele ouve esse caso de que pô ele agrediu ele fez ele aconteceu ele fala bom peraí o Alexandre não faria isso ela jogou um cinzeiro na minha cabeça eu vou defender esse cara e aí eles entram com a defesa ganham 13 processos ela não leva nenhum e ainda tem gente que fala não que é tudo comprado o Alexandre não tem dinheiro ele vai comprar o que? agora não tem como se fosse tempos atrás poderia até ser mas agora não é o caso sabe uma coisa que eu gostaria do fundo do meu coração que acontecesse aqui no Brasil igual aconteceu com o caso do Johnny Depp aquele processo sendo filmado e colocado tudo ali em público se o Alexandre cagou tá aqui se o Alexandre que cagou dona Anarikman é a vítima ela ela tem direito a tudo Alexandre excelente Alexandre vacilou vai pagar o preço e vice-versa tu concorda tu falasse a coisa de vacilar você concorda eu não concordo quando o Alexandre diz que deveria ter prestado atenção nos sinais que quando ela fez tal coisa ele já tinha que ter acordado que o relacionamento tinha acabado não sei o que eu particularmente eu vou te dizer o porquê que eu não concordo eu não concordo é é eu não concordo porque assim que ele eu não concordo que ele se sinta culpado por não ter seguido os sinais é o que ele fala é homem quando você se perceber tal coisa pula fora eu eu não eu não sou eu não sou muito dessa fé tá até porque eu acho porque mulheres reagem diferente dos homens então muitas vezes a mulher ela se afasta ou pede um término às vezes como socorro o cara provoca que alguma coisa tá fora do lugar e que ele tenha que reconquistar que ele tenha que recuperar então ele não ter ouvido os sinais eu acho que se ele realmente a amava e queria manter a família ele fez o correto que foi pelo menos continuar ali do lado ou você acha que ele agiu errado? não a ideia é identificou os sinais a pessoa ela precisa ter o mínimo de saúde mental de terapia em dia pra ela saber opa tem sinais aqui de agressividade tem sinais de possessividade de narcisismo e pô eu amo essa pessoa e eu quero continuar com ela e aí entramos num denominador comum vamos conversar e vamos tratar isso vamos não a pessoa não viu nada de errado no comportamento dela que tá te prejudicando aí você sai fora entendeu porque ele não fez errado ele fez o que ele sabia fazer quis sustentar quis e conseguiu durante 25 anos então não tem culpa dele ele fez o melhor que ele podia ela recebeu o melhor que ela podia e vice-versa ela fez o melhor que ela podia e ele recebeu o melhor que ele podia ele não tem culpa e ela também não que é o que eu falei em um dos vídeos existe responsabilidade identificou os sinais e tem coisa tóxica aqui vamos tratar vamos excelente eu falo isso hoje pra eu me relacionar hoje eu tô namorando se a pessoa falar pra mim que tá fazendo terapia é gatilho eu falo é o amor da minha vida tá fazendo terapia por tá cuidando da saúde mental dela é o que eu faço comigo não faz sentido por se eu cuido da minha saúde mental eu sei os meus gatilhos eu sei as minhas toxicidades que ainda existem e eu trato por como é que eu vou me relacionar com uma pessoa que eu identifico é natural porque eu vou analisar a pessoa vou fazer uma leitura ali do comportamento dela identifiquei tem problema aqui você sabia enfim a gente vai chegar numa conversa ali que ela vai ver que tem problema ou ela vai falar não isso pra mim não é problema isso é super de boa eu vou falar excelente tchau obrigado porque eu identifiquei os sinais eu falei pô não faz sentido eu sustentar isso porque lá na frente se ela não cuidar vai piorar vai dar problema isso é neuro isso é neurociências eu fui estudar o cérebro como ele funciona e a maior chave que eu virei na minha cabeça foi essa o nosso cérebro ele não sabe o que é bom e o que é ruim ele apenas torna a gente cada vez melhor no que a gente se propõe a fazer então se você se propor a escrever roteiro e fazer filme se você fizer isso todo dia você vai tornar você vai se tornar excelente se você se tornar se você é uma pessoa agressiva e não cuidar cedo ou tarde você mata alguém isso vale pra depressão isso vale pra ansiedade pensa em dirigir eu sempre dou esse exemplo dos meus clientes tipo você tá você vai aprender a dirigir primeira vez você pega num carro cara é horroroso você tem que olhar pro volante olhar pro que que é freio o que que é embreagem o que que é acelerador você tem que olhar pra ver qual marcha você tá passando olhar pra retrovisor dar seta fazer a ladeira estacionar você fala cara não vou dar conta de fazer isso todo dia você fazendo hoje quem dirige aqui há muito tempo nem pensa mais pra dirigir é a extensão do corpo exatamente ficou tão automático que você já nem precisa mais pensar pra dirigir ou seja seu cérebro te tornou cada vez melhor no que você se propôs a fazer isso vale pro álcool primeira vez que eu bebi um copinho daquele americano e já tava jogando capoeira sozinho falando igual maluco aquele doidão isso era um carnaval primeiro dia bebendo segundo dia bebendo já tomei dois copos três copos falei ó deu nada aí lá pro quinto copo sexto copo já me deu uma onda terceiro dia já tomei sei lá dez copos e falei olha não me deu nada até o final do carnaval tava tomando sei lá quase uma caixa de cerveja tem que ficar doidão ou seja meu cérebro me tornou cada vez melhor do que eu me propus a fazer e é isso que o seu cérebro vai fazer ele sempre vai te tornar melhor independente do que for ele não sabe o que é bom e o que é ruim é você que determina então ah quer se fazer de vítima ah ninguém cuida de mim ah ninguém me ajuda seu cérebro vai te tornar cada vez melhor na síndrome do impostor você quer fazer alguma coisa aí chega lá eu paro você vai ser isso a vida inteira toda vez que você estiver alcançando alguma coisa você vai voltar toda vez que você estiver alcançando alguma coisa você vai voltar seu cérebro vai te tornar excelente em começar coisas e não terminar é simples assim o funcionamento do cérebro falando de cérebro tu falou no início que você era especialista em leitura corporal né o pessoal confunde muito a questão da leitura corporal com essa onda que tem aí das micro expressões ah sim né isso aí né que o pessoal fica numa discussão alguns dizem que é pseudociência outros é ciência e o cara ali piscou o olho pro lado esquerdo é verdade piscou o olho enfim mas a expressão corporal não né tanto que quando eu comecei a estudar teatro na década de 90 ainda na Martins Pena no Rio de Janeiro um dos livros que era aconselhado pra gente era o Corpo Fala exatamente pra dar intenção na expressão do personagem a ver com subtexto do que aquele personagem queria dizer de sentimento né pra passar a verdade na atuação através da expressão corporal muito se discute e isso eu quero perguntar pra você como profissional a questão do choro sem lágrima o pessoal fala que a pessoa está chorando mas não teve lágrimas então assim e quando a gente vê o Alexandre chorar a gente vê que putz escorre né além dele ficar com a voz embargada mesmo você vê que o cara o cara realmente escorre dói o choro do Alexandre é um choro que dói pra quem assiste principalmente quando ele fala do filho mesmo quem não tem filho a pessoa cria uma empatia você você sente aquela dor é verdade que o choro ele só tem validade se ele tiver lágrima ou tem gente que consegue chorar seco olha eu não acredito no choro seco não pra mim não faz sentido nenhum até dentro do que eu estudei que é isso você sente aquilo aquela emoção da pessoa você vê a lágrima agora esse choro que a pessoa força pra chorar e aí tu vê sabe ela precisa daquela piscada pra ainda passar um pecado japonês é ainda passou ainda passa exatamente então é a famosa lágrima aquela lágrima de crocodilo não faz sentido técnica de respiração pra mostrar que tá ofegante que tá embargado não a gente vê que o cara quando ele se emociona mesmo a emoção dele é verdadeira quando ele fala da amizade dos advogados quando ele fala que são pontos também ele não é aquele cara que vai chorar com qualquer coisa que ele tá falando você vê que os pontos que ele se emociona são sempre os mesmos que é exatamente onde pega no alicerce dele que é a questão do filho que é a questão da imagem do nome dele como ficou pro país quando ele diz que foi promovida a párea nacional e quando ele fala de um fato ter sido abraçado pelos seis amigos que continuaram com ele de todo mundo que ele tinha em volta né isso aí eu acho muito coisa e a Ana cara você consegue enxergar algum traço de demonstração de dor nela do ocorrido até hoje sim mas é essa dor de herança que ela tem então o que dói nela foi o que ela viveu na infância então hoje essa dor se repete não é que ela não sinta a dor ela sente mas ela tá sentindo uma dor baseada no que ela viu que parece estranho mas não é uma dor dela ela tá sofrendo por uma dor da mãe dela do pai dela que aí ela tornou isso dela ela fez com que essa fosse a realidade dela com tudo que ela buscou na vida dela com a Alexandre enfim todas essas questões e aí dói nela de alguma forma não deixa de doer mas é isso é no fundo eu acredito que ela pensa tipo sabe por que que isso tá me doendo é tipo essa dor não é minha que é o que normalmente acontece essas pessoas falam pô eu não quero ser parecida com a minha mãe no final das contas ela olha e fala caralho eu tô fazendo a mesma coisa que minha mãe ou a mesma coisa que meu pai e aí tu sofre aquilo te dói porque você não tá vivendo a sua realidade você tá vivendo a realidade dos seus pais que acaba sendo natural porque a gente aprende isso mas não deixa de ser uma acaba virando também meio que uma crise de identidade né sim exatamente é aquela dualidade que você falou parece entre você e uma outra pô tem eu e outra pessoa ali é isso tipo o quem ela é de fato tá apagado e ela tá vivendo a história honrando a sua mãe e o seu pai de forma disfuncional fazendo a mesma coisa que eles fizeram quem que eu tenho que chamar pra atuar num filme o Rosana escreve aí porque eu não vi vou dizer e me diz uma coisa você como terapeuta você atende atende também casais ou você atende especificamente pessoas individualmente casal eu tô atendendo um dos Estados Unidos mas não é junto é de forma individual ela com os problemas dela e ele com os problemas dele se porventura eles acharem necessário e a gente sentar os três pra conversar ok que é isso tem a realidade que ela vê e tem a realidade que ele vê e aí eu vou trabalhando a realidade dela pra ela entender a dele e vice-versa pô não tá funcionando Abraão ótimo vamos sentar aqui porque aí ela vai contar a realidade dela pra ele ouvir e ele vai contar a realidade dele pra ela ouvir e aí eles vão eles vão conflitar essa realidade porque ela vai falar cara mas eu não via isso e ele vai falar pô eu também não ou seja eles estão vivendo coisas que sozinhos eles não falarem um pro outro exatamente não conseguem tem essa dificuldade na comunicação inclusive essa pauta que trazem de narcisista com tratamento de silêncio ele é uma punição não é uma punição ele faz o tratamento de silêncio ou ela faz o tratamento de silêncio por falta de comunicação eles não sabem se expressar e é isso o narcisista ou a narcisista eles fazem tanta manipulação tanta coisa errada pra conseguir o que eles querem que depois como é que eles se comunicam pra falar o que eles fizeram sendo que nem eles sabem como eles fizeram não tem um nó do caramba a Rosana disse pra eu chamar a Ana pra atuar num filme meu mas nem assim eu já peguei cada narcisista como atriz como ator em trabalho meu tem filme meu que eu acho que eu não gosto do filme pelo ator que tá nele pelo que eu passei com aquele cara na filmagem como é que é tem ator o que? tem filme meu eu não vou citar aqui o filme porque vai ser identificado de quem que eu tô falando que eu não consigo assistir porque eu remeto ao que eu senti com aquele ator pra fazer aquele filme porque no nosso meio artístico você sabe que aí que eu quero te fazer a pergunta até quando a vaidade tem a ver com o narcisismo porque nós temos na nossa na nossa profissão muito egocentrismo muito ego né o egoísmo nem tanto porque os atores egóicos costumam ser generosos porque sabem que precisam da parceria de cena pra crescerem né mas a gente tem muito ego até que ponto o ego tenha a ver com o narcisismo então eu trabalho com o ego de uma outra forma bem diferente dos profissionais de hoje que se você vai perguntar pra eles sobre o ego sabe são muitas palavras bonitas são muitas voltas e você ainda fica tipo ah tá sabe você fala que ele é atar e você não entendeu nada então o que eu aprendi sobre o ego é apego você pega a palavra apego você tira o A o P o A e o P fica ego então o que eu entendi como ego é aquele apego sei lá a própria imagem um apego a agressividade seja lá o que for é o apego que a pessoa tem a determinada característica dela a determinada coisa então eu não consigo relacionar isso ao esse ator o que que aconteceu com esse ator pra ele pra isso te doer assim essa questão do ego tu tem desculpa a pergunta tu tem quantos anos Fabrício 38 então tu não vai lembrar de um personagem da minha infância que o Justico Anísio fazia que era o Alberto Roberto o nome não me é estranho mas eu lembro dele exatamente o Chico Anísio fazia um personagem chamado Alberto Roberto que além eu lembro até da entonação dele falando ele dizia quando ele implicava o diretor coitado penava na mão dele porque dava o texto ele não acertava o texto aí chamava uma atriz super famosa ele como ele errava ele implicava botava a culpa na atriz ele falava eu não glaravo eu sou Alberto Roberto eu sou o melhor dos melhores eu sou o máximo do máximo então eu trabalhei com um cara que era isso sabe então você você tinha dificuldade de conduzir a cena porque ele não era subordinado a tua visão e muitas vezes as pessoas confundem o que é um diretor o diretor de um filme ele não é o dono do filme ele não é o patrão ele não é o chefe ele é o pior no sentido de mais trabalho dos peões daquela obra porque ele tem ele é responsável por tudo ele tem que estar ligado em tudo ele tem que ter o conhecimento de tudo da área de todos que estão fazendo até para poder pedir e conversar com as pessoas então ele tem que entender da fotografia ele tem que entender do áudio ele tem que entender do figurino ele tem que entender da arte ele tem que entender de tudo para poder é como se você fosse um maestro numa orquestra e o grande desafio é você conseguir imprimir o que você está visualizando no que você está lendo então quando você como diretor dirige como se diz em francês guion guia você na verdade está conduzindo para chegar naquele resultado e muitas vezes o ator ele não consegue entender ou por que você está pedindo para ele fazer aquilo quando o ator ele é humilde ele obedece quando ele vê pronto ele olha obrigado porque ele entendeu quando ele vê o resultado quando o ator ele é soberbo arrogante ele acha que pelo fato de ele já ter trabalhado com o Fellini com a Almodovar e tudo ele não tem que te ouvir só que ele esquece que ele estava fazendo que o Fellini e o Moldovar mandaram ele não estava compartilhando da visão dos dois como ele tem que da mesma forma fazer o que você está pedindo então você às vezes pega uns caras desse que para você chegar no resultado cara o cara desestabiliza todo mundo porque ele se torna insubordinado ele naquele set de filmagem ele cria um motim então chega um certo ponto que o diretor de fotografia já fica inseguro porque não sabe se vai ouvir o cara ou você a atriz que de repente está no seu primeiro segundo ou terceiro papel não tem tanta experiência está com medo de te abraçar e não fazer o que o cara está impondo porque ela tem medo de se queimar no mercado e ele fechar as portas dela em outros trabalhos o figurinista também não quer estresse porque vai ter que encontrar com aquele cara num outro trabalho que não seja você que está dirigindo quando você vê você está amotinado você fica refém daquele cara para fazer o filme que ele está afim de fazer porque ele acha que tem que ser aquilo ele quer mudar a fala ele quer mudar o texto ele quer mudar a marca de cena ele quer mudar o figurino ele quer mudar a atriz olha eu acho que essa atriz não vai combinar com o meu personagem cara mas não é tudo que tem que achar quando você monta um time para fazer uma cena você já está com tudo montado visualmente na sua cabeça é igual pintar um quadro você já está com as tintas todas ali para poder chegar naquela coisa então eu já tive situação foi o único filme que isso aconteceu dos meus quatro que é um filme que as pessoas adoram porque eu sei o quanto me custou mas eu fiz o que eu quis no filme deixar isso registrado porque apesar da queda de braço eu fiz o que eu quis mas é um cara meu irmão que se tu chegar pra mim e falar assim Rangel o cachê é de 10 milhões de reais mas tu vai ter que trabalhar com ele eu vou te dizer não porque o nome do cara me faz mal a presença do cara me faz mal a voz dele me faz mal sabe saber que ele existe me faz mal eu não consigo mais então é um dos meus melhores filmes eu não consigo assistir o filme porque me faz mal entendeu então a Rosana aqui aconselhou a chamar a Ana não tô legal não preciso disso em sete não entendeu entendi a pergunta é por que ele obedeceu lá os outros dois e não quis obedecer ali ah mas aí porque os outros dois são não tô dando os outros dois como exemplo porque eu não quero citar o nome dos outros dois diretores brasileiros mais antigos que ele trabalhou porque senão o pessoal vai linkar de quem eu tô falando tá mas esses outros dois diretores que hoje cada um tem aí os seus 70 anos de idade são caras que é tipo você dizer que andou numa Ferrari eu trabalhei com fulano não significa até se você fez uma figuração mas você teve no filme do cara você fez um papel de passante lá no fundo ah mas eu trabalhei no filme do Spielberg então pra ele dizer que trabalhou com esses caras é o que ele tem tipo como uma credencial a ser apresentada mas quando você vai ver o trabalho que ele fez com esses caras ele não teve nem fala aí quando ele cai na tua mão e tem a chance de ter um personagem como fala como aquela é a única oportunidade de ter algo que ele nunca teve na vida ele não confia em você o suficiente de fazer o melhor por ele ele acha que ele tem que aproveitar toda a experiência que ele viveu frustrada de não ter chegado a lugar nenhum e ali ele fazia aquele espaço como um show particular dele é isso que foi o problema um cara que sempre fez participações sempre fez figurações sempre fez pequenos personagens excelente ator quero deixar isso registrado tá não vamos separar as coisas né excelente ator mas que neste filme como ele faria um protagonista que foi o único protagonista da vida dele tinha que ser como ele queria porque era a oportunidade da vida dele só que ele esqueceu que essa oportunidade existia porque era eu que tava dando entendeu aí é complicado é isso fala muito desse da Ferrari que ele andou né exatamente pegou uma carona na Ferrari e quando ele ganha um carro ele já entendeu exatamente ele chega ali quer que fazer daquilo ali a Ferrari dele ser do jeito dele e ele o único papel de protagonista foi no seu filme ou ele teve outros depois que eu saiba não teve ninguém aguenta velho é aí que tá é aí que entra a síndrome do impostor o que que ele faz com ele ele poderia chegar nesse lugar de protagonista em vários outros mas ele acaba criando situações tão chatas que ele acaba não conquistando mais nada nego fala porra sai fora e ele não sabe porque que isso acontece o que eu vou te dizer agora não quero que se torne uma via de regra até porque eu não quero me sentir corresponsável por alguns artistas não terem oportunidade mas durante um tempo quando eu comecei né eu comecei de uma forma muito pura muito romântica então era normal que eu quisesse trabalhar com alguns ídolos da minha infância e eu me perguntava por que que alguns desses ídolos estavam completamente esquecidos porra fulano que eu vi numa novela quando era garoto fulano que eu vi uma vez num filme com meu tio fulano esse cara tá 20 30 anos sem fazer nada eu quero recuperar esse cara quero botar esse cara no meu filme porque era uma forma de você poder se aproximar dos seus ídolos por que que não valeria pra você ter a oportunidade de ter uma palestra com Freud se ele fosse vivo sabe aquela coisa de cara esse cara de uma certa forma é responsável pelo que eu escolhi fazer na minha vida como profissional só que eu nunca me perguntei o por que que esse cara estava esquecido por 30 anos e era a pergunta que eu tinha que ter me feito entendeu óbvio que existem casos de questões políticas de questões pessoais né de sorte existe mas na maioria não é isso na maioria velho o cara é intragável sabe o Austin Vento uma vez falou que o melhor que tem na nossa profissão é você poder se aproximar dos seus ídolos eu te digo que o pior que tem na nossa profissão é você se aproximar dos seus ídolos você descobre que o cara é mal humorado você descobre que o cara é grosso você descobre que o cara é egoísta você descobre que o cara tem uma conduta completamente diferente do que você imaginava aquela imagem que você tinha do resultado do trabalho dele não condiz com o ser humano que ele é fora de cena entendeu é muito complicado não quero deixar isso como um desmotivador para quem está começando na área de não chamar pessoas que estão precisando porque nem sempre é o caso alguns estão isolados no ostracismo até por terem sido bons em nome da coletividade e por trabalhar numa empresa numa emissora a própria emissora jogou o cara na geladeira porque o cara estava reivindicando pelos colegas tem casos acaso e acaso mas a maioria que eu fui tentar resgatar os grandes nomes dos anos 70 quando eu comecei a produzir no início no final de 90 início de 2000 foram decepções foram decepções são poucos os que eu tenho contato até hoje entendeu não é fácil eu digo que essa parte para mim é a mais interessante de conhecer esse outro lado da pessoa porque é isso Ana Hickman Alexandre e qualquer um outro que você vê inclusive eu nas redes sociais temos vários personagens para atuar aqui você tem um com a tua esposa não sei com teu filho quando você dirige cada hora você tem um personagem para atuar em determinado ambiente isso é maravilhoso entender que as pessoas são de fato assim porque senão a gente cria como a pessoa deve ser por conta do que a gente viu sei lá papéis ou nas redes sociais quando a pessoa se mostra o que de fato ela é aí a pessoa não quer mais ela não quer saber quer cancelar por isso hoje a cultura do cancelamento porque a pessoa não consegue aceitar que a pessoa não é aquilo que ela expôs que ela é totalmente diferente daquilo e que está tudo bem hoje eu trabalho muito isso com meus clientes tipo pô a pessoa ela quer se mostrar aquela pessoa boazinha pô mas ela tem um lado horroroso dentro dela que ela fica reprimindo e aquilo faz um mal horroroso para ela não você não precisa ser essa pessoa boazinha o tempo todo isso vai acabar com a tua saúde mental mostra quem você é isso é transparência isso é ser humano é você ser o que você é e é isso pô eu tenho meu lado horroroso eu tenho meu lado divertidíssimo eu tenho meu lado barulhento eu tenho meu lado não enche meu saco não quero falar com ninguém e eu exponho ele como o público criou a imagem do Alexandre Grosseiro por causa de um reality exatamente e aí aí entra o ego o apego a essa imagem horrorosa dele não conseguem ver um outro lado dele e não é só esse lado que ele está mostrando agora ele tem vários outros lados e é isso a pessoa fica apegada a essa imagem grosseira que ela criou para no final das contas chegar onde ela chegou e aí a galera se apegou a isso e ferrou tem uma pergunta aqui da Rosana que eu achei muito boa que ela botou assim isso quer dizer que sofrer se torna automático a pessoa costuma é exatamente isso está mais para cima lá deixa eu colocar a tela aqui peraí que eu não estou achando estou fazendo questão de muitas fotos felizes foi oito horas e cinquenta e três minutos tá então vou chegar lá estou chegando estou chegando está aqui achei isso aí isso quer dizer que sofrer se torna automático a pessoa costuma exatamente isso ela está tão acostumada que foi o que eu falei seu cérebro te torna cada vez melhor no que você se propõe a fazer que é isso a pessoa fica tão acostumada a sofrer que vira automático e ela nem sabe ela detesta sofrer mas ela não consegue perceber que é o comportamento dela que está levando ela para esse lugar de sofrer que é o inconsciente que é o automático que leva ela para esse lugar e a pessoa sofre a vida inteira e ainda vou te falar mais tem gente que com esse sofrimento é o que mantém ela viva tem gente que se ouve reclamar da vida o dia inteiro a vida inteira e está vivendo muito mais que pessoas que parecem ser boazinhas viviam dentro da igreja e morreu com câncer aí tu pega uma pessoa que sofre horrores mas está viva até hoje 90, 80 anos aí capengando mas está vivo o que faz essa pessoa estar viva é o sofrimento ó Maria do céu Oliveira o novo casal se mostra feliz para engarear dinheiro com publicidades tu acha que seria isso o motivador de repente poderia ser ah é um dois não é só ele mas é um dois porque é isso teve uma outra aí que foi agredida também eu esqueci o nome dela uma molata ela usa um black power Patrícia Ramos eu seguia ela achava engraçadíssima ela é crente e ela respondia as caixinhas de pergunta lá quando o nego perguntava de pecado essas coisas você olhava para o casamento dela e acho que era Diogo o marido dela cara você falava que era um casamento perfeito os dois rindo e amor para cá e não sei o que e vendendo publicidade que era uma beleza tempo depois ela vaza ela joga no ventilador um vídeo dele agredindo ela o que essa galera não faz para vender eles precisam mostrar para vocês isso aí seria normal e essa é a pergunta que todo mundo tem feito e muito tem criticado eu preferi não pensar num juízo de valor em relação a isso se fosse um roteiro meu eu jamais colocaria uma situação dessa porque eu particularmente também acharia incoerente mas seria normal uma mulher agredida segundo a entrevista sofrendo 25 anos numa relação abusiva na qual o homem dizia que ela estava gorda que ela estava ficando feia que ela estava ficando velha e que ninguém ia querer mais essa mulher em semanas já está com um novo relacionamento amando plenamente ela não precisaria de um luto ela não sentiria um certo resguardo um certo medo de começar novamente porque todas as vezes que eu me separei o que eu mais queria era ficar sozinho não quero dizer que isso seja normal que todo mundo pense assim mas para mim eu particularmente o que eu mais queria era ficar sozinho não por tristeza eu queria as vezes até poder curtir a solidão a solitude de poder ligar a TV no que eu quisesse de poder dormir atravessado na cama como eu quisesse de comer o que eu quisesse sem ter que ninguém reclamar enfim eu todas as vezes que eu me separei na minha vida eu queria a primeira coisa a solitude mas é normal alguém já partir para outra relação e não digo partir para uma festa para distrair não já colar já um relacionamento e assumir um casamento propriamente dito é normal isso? é isso é o que você falou não é uma regra tem gente que faz isso e dá muito bom tem gente que faz e dá muito errado fica pulando de relacionamento em relacionamento inclusive o narcisista ele tem muito dessa característica ele já sai de um relacionamento emendando no outro por conta da dependência emocional a pessoa não consegue viver esse luto viver essa solitude para ela estar sozinha é horroroso ela não consegue desfrutar da própria companhia para ela é muito ruim ficar sozinha com ela mesma seja homem ou seja mulher aí o que ele faz ele já sai do relacionamento já entra em outro amando horrores entendeu? o que no caso dela também ela já está separada há um ano eles estavam morando juntos mas já estavam separados já não tinha mais nada e aí em dezembro segundo eles foi onde aconteceu o primeiro encontro deles se eu não me engano então assim ela já tinha um distanciamento ali já não estavam mais juntos e aí se relacionou então não é uma regra é normal porém não é comum isso não é comum na verdade é comum mas na maioria das vezes não funciona mais uma vez não é regra para uns funcionam horrores para outros não funciona tem gente que faz isso sai de um entra no outro vive a vida inteira tem outros que fica pulando de galho em galho e não arruma nada essa inclusive é minha digníssima essa é tua esposa doutora Paula Matos? isso minha namorada tomando conta viu relacionamento abusivo viu vigiando olha lá isso que eu ia te falar agora que eu ia te perguntar aproveitando esse incêndio né a gente sempre escuta né com todo respeito doutora nada não é até porque eu estou conversando pela primeira vez de fato com o Abraão hoje né a gente trocou poucas mensagens está sendo uma conversa uma grata surpresa aqui mas por exemplo a gente sempre escuta as mulheres nesses podcasts né eu estava numa relação abusiva porque ele reclamava do comprimento da minha saia ele reclamava do meu decote quando um homem reclamar da tua roupa ele já está num relacionamento abusivo ok mas as mulheres cansam de fazer isso com a gente fecha o botão dessa camisa essa calça aí está muito apertada pô bota uma calça mais larga não olha aí como é que está não sei o que enfim está aparecendo o saco a bunda está apertada enfim as mulheres estão sempre fazendo isso com a gente também não é abusivo quando é ao contrário é das duas formas é mas a a pergunta é como caracterizar o que é abusivo da onde surgiu isso até porque tem aquela música do Kid Abelha né eu quero você como eu quero né e eu estava assistindo um vídeo sobre um canal só sobre músicas e a própria Paula Torre dando entrevista que essa música foi composta por uma amiga que eles tinham que ela adorava namorar músicos mas que não gostava do estilo de vida dos músicos então quando ela começava a namorar um músico beleza apaixonada quando ela colava ela queria mudar o cara completamente até o corte de cabelo do cara ela queria mudar isso não é uma porque é isso que eu te pergunto o que que é de fato um relacionamento abusivo que eu escuto muito eu estava numa relação abusiva o que que é de fato uma relação abusiva a pessoa dizer o que ela gosta o que ela quer ou não se pode dizer tem que aceitar tudo como é que é isso cara é exatamente isso tipo eu me faço essa pergunta sabe de onde tiraram o abusivo porque quantos dos nossos pais a gente viu com um relacionamento que hoje é taxado como abusivo mas fala pra largar fala pro teu pai ou pra tua mãe largar aí você fala pô meu pai e minha mãe eles se matam dentro de casa mas se ama não larga de jeito nenhum não mas hoje mesmo assim primeira coisa que quando um amigo começa a namorar ele para de sair com a turma né quando tu vê o cara muda completamente o comportamento ele tá numa relação abusiva porque a namorada não deixa mais ele sair com os amigos como é que é sabe eu não consigo eu não consigo processar muito isso quando eu vejo esse posicionamento de muitas mulheres se queixando do relacionamento abusivo porque o cara reclamou do tamanho da saia eu não consigo eu não consigo entender isso entendeu é difícil de conceber né porque é isso não é que o cara não é que a mulher né como você deu o exemplo aí a mulher me proibiu de sair você não sabe se posicionar e você permitiu com que ela fizesse isso não que ela te obrigou você fez o que você quis não tem ah ela fez isso comigo ou vice-versa ah ele acabou com a minha vida não senhora a senhora não sabia se posicionar não se conhecia e pela dependência emocional seja a sua ou seja a dele você foi se permitindo Ana Ritma fala isso num vídeo eu me permitir ser abusada de outras formas permissão ó Edu e Ana quem manda na relação é a Ana pelo menos a mesma coisa era com a Alexandra é pelo menos nos vídeos quem manda é ela né mas isso que você tá falando acontece até em relações de amizade né eu mesmo assim eu sofri agora um golpe de traição numa relação de amizade e que eu tenho óbvio que a pessoa traiu por ausência de caráter é óbvio né ou excesso de mau caratismo mas quem deu a brecha pra essa traição acontecer fui eu eu não posso simplesmente chegar e só enxergar o desvio né porque uma coisa gente que você eu ouvi essa frase e essa frase se encaixa eu achei essa frase fabulosa não sei se tu concorda com ela que a inveja do amigo é pior do que o ódio do inimigo e foi exatamente isso e o que me dá mais raiva nessa situação foi eu ter percebido isso já há muito tempo e ter insistido em acreditar que eu pudesse estar sendo errado e injusto e paguei pra ver paguei caro é isso essa é a foda da permissão mas é ter consciência disso quando você entra numa relação dessa que seja de amizade consciente eu vou pagar pra ver se der merda tá tudo certo eu fiz consciente porque quando tu entra inconsciente que aí você acha que isso que o cara vai fazer aquilo ou que a mulher vai fazer aquilo ou outro e não faz aí judeu aí você carrega um peso horroroso um ódio severo porque você não fez aquilo de forma consciente cara vou depositar aqui um voto de confiança pode ser que dê bode não tem problema se dê bode eu vou arcar com as consequências eu vou fazer um quadro aqui no canal chamado Abraão Responde aí ele vem aqui periodicamente e a gente faz uma pergunta aqui pra você as pessoas estão usando as redes sociais para jogar farofa no ventilador como você Abraão classifica este comportamento vamos pegar o exemplo do pegar um exemplo achar um exemplo de alguém que jogou a farofa no ventilador bom pode ser até o caso da Ana Hickman mesmo que jogou a farofa no ventilador esse comportamento é de vítima são pessoas que não se responsabiliza pelos seus atos aí o que que elas fazem elas usam as redes sociais para culpar o outro elas não conseguem olhar para o comportamento dela o que que eu fiz qual é a minha responsabilidade em cima disso de tipo porra eu não observei os sinais porra eu permiti o que que eu fiz para que essa pessoa fizesse isso comigo não ela faz o que ela usa a rede social para expor a pessoa e todo mundo cair malhando matando ela lá para que ela se sinta menos culpada como vítima não se responsabilizando ou injustiçada também exato não se responsabilizando pelo comportamento dela tem profissionais aí como eu já disse falando de narcisista que uma delas inclusive falou assim ela é bem conhecida aí na área do narcisismo que ela falou assim ah eu tive quatro relacionamentos com narcisistas e todos eles acabaram com a minha vida e aí eu lembrei da minha época na terapia na minha época todas as mulheres eram culpadas até eu entender a autorresponsabilidade e falar puta eu acabei com meus relacionamentos não era culpa delas a culpa foi minha e aí eu entendi a minha responsabilidade em todos os relacionamentos que eu passei ela não ela é uma profissional que ensina pessoas sobre o comportamento e a responsabilidade dela está onde os quatro caras estão errados e ela não observou qual é o comportamento dela para se conectar com esses quatro caras sendo profissional quer dizer sendo profissional falando do assunto e é bem conhecida aí na área eu também não me lembro o nome dela é isso a pessoa ela vai se fazer de vítima e ela não fala tipo ela inclusive falou é até porque foi o que a Soraya Trino disse aqui as pessoas fazem isso porque as redes sociais dão a elas status de vítimas e isso de uma certa forma capitaliza também você cria uma uma empatia uma identidade um pertencimento com outras pessoas que se agregam isso também acontece comigo e quando você vê você tem uma legião você pertence isso é a sensação de pertencimento você pertence àquilo e respondendo até a pergunta da minha namorada que Ana criou essa imagem do Alexandre grosseiro e agressivo de maneira inconsciente com certeza para fortalecer essa imagem do pai dela que ela tinha ela não fez isso tipo vou casar com o Alexandre vou ficar 25 anos com ele para criar uma imagem dele horrorosa para lá no final eu estragar a vida dele ela não fez isso de forma consciente de forma inconsciente ela se conectou com ele para que tudo isso acontecesse é igual a Rosana perguntou ali do sofrimento se torna automático é exatamente isso ela vai criando todas essas situações se conecta com o cara que possivelmente era agressivo verbalmente para lá no final ela com o poder que ela tem ela conseguir destruir a imagem dele a Silvana Soares escreveu aqui o seguinte obrigada pela atenção Rangel e Abraão Silvana não me lembro de ter lido alguma pergunta tua aqui eu não sei se você está agradecendo de uma forma genérica ou se você está sendo irônica da gente não ter lido algo que você escreveu então caso você tenha se a gente não leu e não te respondeu por favor primeiro te peço desculpas e segundo peço para você escrever novamente que eu vou redobrar a atenção aqui e a gente tentar te responder tá minha querida desculpa se foi isso tá agora se você está agradecendo a forma genérica a gente que agradece a tua presença aqui qual o canal do Abraão tá na hashtag aqui tá na arroba do título que é o papo terapêutico tá então no próprio título aqui da live você clica ali na arroba que já vai direto para o canal dele mas o canal dele é o papo terapêutico eu caí no teu canal por acaso assim e caí logo no vídeo que você falava da questão do álcool ah sim sim porque assim cara eu quando eu bebo e as pessoas desde a minha época de adolescência adolescência já no final eu comecei a beber já com 17 18 anos de idade eu não bebi muito novo todo mundo adorava me ver de porre porque eu sempre era um bêbado muito agradável eu bebendo eu começo a falar piada eu começo a cantar eu começo eu nunca nunca fui brigão nunca fui agressivo e tal e quando tu falou aquilo como é que é o álcool entra as vontades saem como é que é isso é exatamente isso muito prazer eu era exatamente esse cara quando bebia extremamente engraçado divertia todo mundo por quê? é a minha essência então a tua essência vai sair a hora que você beber por quê? quando eu bebo você me prefere bêbado do que sóbrio entendeu? porque eu sóbrio eu sou sisudo eu sou ranzinza quando eu bebo eu sou brincalhão eu fico entendeu? começo a rir de tudo exato a gente tem eu fui entender isso muito curioso porque na minha terapia eu levei essa questão também que outra coisa eu bebia eu ficava rico pagava tudo pra todo mundo gastava meu dinheiro todo era horroroso e eu levei isso pra terapia e na época não conseguia entender e aí estudando neurociências como o cérebro funciona eu fui descobrir atrás da nossa testa tem uma região do nosso cérebro que se chama córtex pré-frontal ele é o que controla os nossos impulsos as nossas vontades pô, você não sai daí agora sei lá se você fosse um funcionário e cagava na mesa do teu chefe porque o córtex pré-frontal controla o teu impulso você não sai andando pelado o teu freio inibitório exatamente você não sai andando pelado por aí porque o teu córtex pré-frontal te segura só que quando você bebe você desliga ele e aí tudo que você tem vontade de fazer se inclusive andar pelado você vai andar pelado eu tinha um amigo meu que ele fazia isso ele tomava os negócios ele abaixava as calças no joelho ele ia fazer um xixi na rua igual criança joga a calça lá embaixo no pé ele ficava com a buzanfa dele de fora tava nem aí a gente ria horrores era as vontades dele eu tinha um outro amigo que era extremamente agressivo ele bebia ele já começava aqui ó pulando lá tá me olhando pô já vou sair pegando ele era bom de briga e ele já queria brigar e sempre arrumavam a confusão quando a gente ia em baile até que a gente parou de sair com ele porque não fazia sentido e aí com a Ana Rickman foi exatamente isso ela agressiva Alexandre relatou isso das agressividades dela sempre aumentada quando ela ingeria álcool aí o tal do Tutu lá do Escupim perguntou que isso tinha relevância e o Alexandre falou que não sabia fiz questão de fazer um vídeo e falar eu sei total relevância porque se ela aprendeu essa agressividade a hora que o álcool entra isso desliga fica muito mais forte nela essa agressividade entendeu a Silvana Soares ela tinha falado da questão da farofa no ventilador nas redes sociais agora tá muito obrigado Silvana obrigado qualquer pergunta pode fazer aqui a Torai Adrina colocou o analista da Ana por diversas vezes o analista da Ana por diversas vezes disse a ela para parar de bater no Alexandre ela faz a transferência da relação doentia que presenciou em casa para as relações dela exatamente é o que eu falei eu vi um vídeo dela falar isso mas eu não eu não baixei aí quando eu fui procurar no canal dela obviamente ela já tinha apagado onde ela falava isso pô meu terapeuta pediu para eu parar de te bater porque tem inúmeros vídeos que ela dá tapa ele dá soco nele não e isso aí é uma coisa que é louca né cara acontece óbvio que não na quantidade deixar isso bem claro mulheres são vítimas sim feminicídio sim tá mulheres sofrem na mão de homens sim tem muito cara com subicência da palavra escroto tóxico que tinha que ser emasculado ele não teria nenhum direito de ter isso aí é uma opinião minha tá isso é fato mas existem mulheres que batem em homem sim só que até pelo próprio machismo que em tese nos beneficia a gente não pode reclamar como é que você vai dizer que apanha uma mulher cara é motivo de não tem comparação da força mas a intenção né é exatamente não é a questão não é a força a questão é a atitude e outra coisa eu vou falar uma coisa aqui meio polêmica você como terapeuta se eu errar por favor me corrija tá tem total liberdade autoridade disso profissional pra isso um crime passional de um homem com uma mulher o cara faz porque ele é um estúpido ignorante burro ele não pensa quando você vê o cara vai e puxou uma arma deu um tiro e pegou e tacou fogo e na maioria das vezes o cara até se suicida depois o cara faz aquilo ali num surto o cara surta e mata a mulher a mulher que mata o homem na maioria das vezes uma relação de nove pra dez primeiro ela arruma um amante aí ela diz pra esse amante que ela sofre na mão desse cara aí ela convence esse amante a porjar um assalto pra matar esse cara num assalto pra parecer que é um crime é um outro tipo de coisa é completamente diferente dificilmente até acontece casos da mulher chegar lá e cortar fora da mulher pegar e meter água fervendo no ouvido do marido da mulher mesmo assim ela ainda foi ferver a água pra botar no ouvido um cara não vai fazer isso é diferente na maioria dos casos como é que fica essa relação essa balança quem quando tem que ser agressivo é pior quem é mais ardiloso quando tem que ser mal na relação e aí cara é é muito singular é muito singular é muito de cada um o que eu discordo quando você diz é como é que é que você falou que o cara pega arma e faz é porque ele é o cara surta o cara é bruto o cara não pensa o cara não tem o cara enfim nem um homem né racional inteligente sensível vai matar a mulher o cara pode estar possesso de ciúme ele vai respirar ele vai contar até 10 vai né peraí separa é aí que eu discordo isso vai depender do ambiente que ele cresceu que ele pode ser eu estou levando em consideração essa formação social também tá eu também estou levando em consideração essa essa como se diz na sociologia o homem é produto do meio eu também estou levando em consideração esse esse ambiente de formação social essa ancestralidade até estou até ponderando isso tá um cara esclarecido que tenha uma boa formação que viva num ambiente bem estruturado ele tem que ser muito doente ele tem que ser muito psicótico pra chegar e matar uma mulher por ciúme por passionalidade ele vai respirar velho ele vai ele vai sabe fazer qualquer coisa mas ele não vai matar ele pode querer fotografar pra mostrar que ela traiu ele pode querer fazer qualquer coisa mas ele não vai partir para ceifar a vida eu acho muito difícil que ele faça isso o cara pra fazer isso ele tem que ter algum tipo de distúrbio na formação dele até na própria estrutura emocional dele entendeu eu acho muito complicado eu não consigo ver um macho traído simplesmente partir para o homicídio se ele for um cara que possui todo um esclarecimento um embasamento sabe valores valores eu não digo valores materiais não valores pessoais valores sociais de pensar minha vida não vale a pena ser estragada por isso ele pode ter até a vontade ter até a vontade mas eu não vou perder meu réu primário com isso o cara vai o cara vai pensar o cara vai fazer isso velho ele tem que não pode ter freio nenhum só que a mulher quando faz ela não faz dessa forma a coisa é planejada é diferente pelo menos é o que a gente vê na literatura policial entendeu é aquilo que eu te falei seu cérebro te torna cada vez melhor no que você se propõe a fazer então dentro de uma pessoa que não tem o mínimo de maturidade intelectual todas essas questões que você citou dentro dela ela já está arquitetando tudo está pensando está tendo vontade e aquilo está sendo construído se ela não cuida o cérebro dela vai tornando cada vez ela melhor naquilo até chegar a hora dela executar eu não acredito que do nada veio aquilo na cabeça dela e ela vai fazer seja o homem ou seja a mulher sempre tem alguma coisa ali por trás que veio alimentando e ela vai sustentando ou ele vai sustentando até chegar a hora dela executar o comportamento entendeu construindo sonhos Sarah Gladson aqui a gente não faz entrevista a gente faz um bate-papo e o papo acaba rolando aqui a Rosana disse o seguinte acha que o homem é mais objetivo fica cego a mulher geralmente pensa e planeja né aí ela complementa aqui aí que comentei que acho que a Ana planejou premeditou quando fez o Reales colocando o Alexandre como uma imagem de agressivo e grosseiro pois é rapaz aí você tem a questão da empresa que ela já abriu um ano antes disso tudo acontecer tá sabendo disso? sim você entendeu tem complicadores aí pro lado dela tem é a partir daí começa-se um planejamento mas antes disso é que assim antes de se tornar inconsciente passa pelo consciente tudo que a gente tem hoje de comportamento inconsciente ele passou pelo nosso consciente primeiro tu planeja pra projetar exatamente então o que que é o inconsciente? é o comportamento automático que você produz ele igual você falou do filme que você não sabe nem como é que você terminou como você produziu aquilo ali foi teu comportamento automático teu inconsciente que teu corpo reproduziu que você já tá preparado acionou o gatilho da dor excelente ninguém te segura tu começa a fazer só para a hora que termina então ela veio já de desde que começou aquele relacionamento ela já vem criando situações mesmo que inconsciente você vai descobrir isso em terapia em interrogatórios que a pessoa vai direcionando perguntas e a pessoa sem saber o que ela tava fazendo ela vai entregando até a hora que ela se dá conta do que ela fez mas aí nesse finalzinho aí da da empresa com certeza ela já tava bem mais consciente do que ela queria pra tirar ele da reta e sei lá ele preso as dívidas ficavam pra ele né eu pensei que a gente fosse conversar os 40 minutos uma hora a gente já tá em duas horas de live parece que o tempo não passou eu vou te liberar até porque sexta-feira a patroa a polícia já apareceu aqui no chat pra dar conta então né sexta-feira sextou né então não quero atrapalhar aqui mas você como um terapeuta vamos pensar de forma hipotética fictícia imaginária até lúdica o que que você diria como terapia de casal para Ana e Alexandre baseado no que a gente vê publicamente tá assim como eu tô dizendo uma forma hipotética a gente tá fazendo aqui ó forma ficcional sem nenhum compromisso com a realidade tá gente só um exercício um exercício mental o que que você faria como terapeuta com esses dois bom um comentário que eu faria pra ele pra ele depois de ouvir toda a história deles contadas como a gente viu aí nas mídias é que ela se casou com o pai dela e ele se casou com a mãe porque Alexandre tem transtorno obsessivo compulsivo TOC o TOC ele vem de mães muito exigentes muito mandonas sabe aquela criança que não pode se sujar e a mãe já tá ali limpando criança tem que tá toda engomadinha não pode ter nada sujo com certeza a mãe do Alexandre era essa mulher mandona que queria tudo do jeito dela tinha que tá tudo organizadinho e aí ele se casa com a Ana Rickman que era essa pessoa extremamente bagunceira porém mandona então ele precisava ser o arrumador que teve um vídeo que ele fala aí o idiota passa arrumando né ela era ela é a chefe da desorganização e o idiota passa arrumando ou seja ele arrumou alguém igual a mãe dele mandona e ela arrumou alguém igual o pai dela diria pra ela que ela se casou com o pai dela que é ele é agressivo igual ela viu o pai dela sendo entendeu aqui ó sou psicanalista e atendo diversas mulheres e tenho observado o crescente número de mulheres atuando de forma premeditada e prejudicando os homens de forma deliberada graças a Deus Ricardo Filtrin ela complementou embaixo Ricardo Filtrin salvou a vida do Alexandre só pra não perder aqui ó agora eu vou ser obrigado a responder tá com todo respeito a doutora Paula Marcos escreveu nosso relacionamento é saudável e funcional exatamente por isso que eu não quero tirar esse equilíbrio segurando o cara aqui três horas de live entendeu que eu já percebi que ele é saudável e funcional não serei eu a criar aí pra poder bagunçar vou atrapalhar é tão difícil hoje em dia a gente ver um relacionamento saudável e funcional que a gente tem que fazer de tudo pra que ele continue assim entendeu exatamente cara esse comentário da sua Araia foi excelente porque é exatamente assim tem muita e muito né tanto homem quanto mulher nesse lugar de vítima que o que aconteceu eles foram pra um lugar de hétero conhecimento eles conhecem muito bem sobre o outro mas eles não passaram pelo autoconhecimento de se responsabilizar pelo que eles fizeram aí eles foram pro hétero conhecimento conhecem todas as técnicas todas as falas bonitinhas e aí eles continuam nas redes sociais aí culpando os outros se vitimizando e fortalecendo cada vez mais essa e não tem mais esse vitimismo vai dar muito problema ainda porque tem muito instituto criaram institutos pra poder ensinar terapeutas a sei lá lidar com narcisismo não há essa senhora e é só vítima então tu imagina o que vem aí pela frente bom eu até comentaria uma coisa agora mas eu não acharia muito acho que não vem o caso até um assunto muito sensível de como fica a criança no meio dessa guerra entendeu é bem simples vai vai acabar ficando igual a Ana Rick mas ficou eu tenho um vídeo que eu fiz que é claro ela falando eu não quero que meu filho passe pela mesma dor que eu eu ouvia o meu avô dizendo o quão o meu pai era agressivo aí eu falava pro meu avô não falar aquilo pra mim porque aquilo me doía aí ela me vai numa rede nacional falar mal do pai do filho dela o que o filho dela vai ouvir mas ao mesmo tempo o garoto vê uma realidade e vê que ela tá sendo má com o pai exatamente hora ou outra ele vai ter essa consciência é um exemplo duplo você tá me entendendo pra onde ele olhar ele vai tá vendo um tipo de agressão mesmo que essa agressão seja o pai se defendendo cara isso é horrível velho exatamente e aí ele pode se acostumar com esse sentido de agressão e arrumar uma mulher do jeitinho da mãe dele pra ele ou ser esse cara ou ser esse cara ou não se relacionar meu irmão vai dar 13 pras 22 horas entendeu a doutora já chegou aqui ó já deu o ar da graça duas vezes entendeu então eu vou encerrar a nossa live muito obrigado pelo tempo cara pessoal quem não conhece o canal do Abraão que é o Papo Terapêutico tá na arroba aí do título tá é só clicar na arroba do título vai direto pro canal dele é um canal muito legal Abraão eu quero deixar aqui já eu tenho que te mandar uns roteiros aquele outro lance que eu falei contigo do da websérie que eu tô fazendo do crime tá do true crime depois a gente vai conversar sobre isso tá só mais um comentário aqui de uma colega tua né que ela diz o emocional do Alessin está comprometido ele certamente será um homem adulto que não irá confiar nas mulheres pois teve um péssimo exemplo em casa triste triste né muito provável se não tiver cuidados terapêuticos desde já é complicado lá na frente vai ser complicado enfim mas ao mesmo tempo não teria como o pai dele não reagir né seria pior exatamente o dano seria pior né aquela coisa o dano é inevitável a música é Itala consente é você faz a redução de danos né chegou numa situação que o Alexandre se defender que ele disse ele deixa todo esse material na internet pra que o filho um dia tenha acesso ele se defender não deixa de ser uma redução de danos né meu querido eu vou encerrar a live aqui e a gente continua nosso papo aqui em off pessoal muito obrigado por ter acompanhado por ter participado do chat quem não é inscrito no canal se inscreva tá e dá um pulo lá no papo terapêutico que vocês não vão se arrepender entendeu é isso aí forte abraço alguma coisa pro pessoal que você queira falar Abraão só agradecer pelo tempo de vocês aqui com a gente pelas perguntas valeu tchau tchau gente